Bem pessoal, esse vídeo aqui é para falar sobre temperatura. Faz pouco tempo que eu troquei de processador, eu comprei um Ryzen 7 5700G, como vocês podem ver aqui no CPU-Z, esse é o processador que eu estou usando agora. Neste exato momento está a 22 graus de temperatura ambiente, a temperatura que está na minha cidade está à noite, aqui é Rio de Janeiro, então é comum em certos momentos do ano chegar a 40 graus de temperatura ambiente e mesmo a 22 graus Celsius de temperatura ambiente, temperatura aqui da minha cidade, estressando o processador a 100%, ou seja, apertando Stress CPU aqui no CPU-Z nesse programa, eu observei que ele chegou a incríveis 96 graus, pessoal, ou seja, com o cooler box, com o cooler que vem no processador, 96 graus, é muito quente, tipo assim, é digno de fritar ovo, de fritar bacon, enfim, é impressionante, ficou até sem palavras, né? Eu pensei, poxa, eu tenho que solucionar esse problema, tenho que fazer alguma coisa, 96 graus é muito quente, então assim, definitivamente, ao menos, a princípio eu não recomendo em hipótese alguma que vocês usem o cooler box, principalmente pessoas que estressam muito o CPU. Por exemplo, eu trabalho com bastante renderização de vídeos, então chegava a essa temperatura a todo momento, eu estou renderizando um vídeo, o processador está chegando a basicamente 100% de uso, e é lógico que, com o passar do tempo, isso vai danificar o processador e vai danificar, quem sabe, a placa-mãe também. Então, para tentar resolver isso, eu comprei isso daqui, ó. Esse cooler da Deepcool, o nome dele é Gamax AG400. Eu espero que isso venha a trazer menores temperaturas para o processador, espero de verdade que funcione, e é isso que vocês vão ver nesse vídeo. Eu basicamente vou instalar, eu vou cortar a parte que eu vou instalar e tudo mais, e eu vou voltar diretamente amanhã, eu vou gravar amanhã a continuação desse vídeo, com o resultado, ou seja, com a temperatura que eu consegui chegar. Mas vocês observam o quão assustador ficou, é o estado atual da coisa, né, 96 graus, pessoal, 96 graus. É insano, né, não tem nem muito o que dizer. Eu volto amanhã com o resultado, eu espero que seja um bom investimento. Eu vou deixar aí na descrição do vídeo, provavelmente, links para vocês comprarem esse produto aqui, e vocês vão poder ver o resultado, tomara que dê certo. E sim, a princípio, eu recomendo a troca desse cooler box, desse cooler que vem com o processador, porque 96 graus, realmente, assim, ninguém merece. É uma coisa, assim, sem cabimento. Bem, pessoal, chegou a hora de mostrar o resultado, devo dizer para vocês que eu estou bastante satisfeito. Eu achei super fácil a instalação desse cooler, e o máximo de temperatura que chegou agora foi 78,5 graus, ou seja, uma diferença de 18 graus, mais ou menos, 17, 18 graus, do que chegava antes. Então, sim, com certeza eu recomendo a compra desse cooler. Ao meu ver, foi um investimento que valeu super a pena, vai melhorar a longevidade das peças do computador. Querendo ou não, volto a dizer, o dia, sim, impactar no futuro do meu processador, da placa-mã, enfim, porque realmente estava muito quente. Então, recomendo a troca do cooler box que vem nesse processador, que é o Ryzen 7 5700G. Ó, Ryzen 7 5700G. E é isso, espero que tenha ajudado. Vou deixar links para a compra das peças, do cooler, tudo, aí embaixo, na descrição, e também no comentário fixado. E é isso aí, teste bem rápido, bem simples, para mostrar para vocês que realmente vale a pena. Fiquei bem satisfeito com a compra que eu acabei fazendo aqui.